Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que hoje, quinta-feira, às oito e meia da noite, vai ter uma live. Não perca! Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Otágris, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, iremos conversar sobre os regionais, itens de evolução, ninhos de São Paulo, entre outras informações. Então, sente e relaxe que tem muita informação. Vamos começar sobre os regionais. Bom, galera, aparentemente temos um novo regional que também está no Brasil. Pois é, os gringos não estão muito felizes, mas o Corsola, aparentemente, é um regional que também fica aqui no Brasil. Estão sendo feitas aí diversos tipos de report e, depois de uma coleta de mais de 600 usuários ajudando pelo mundo, fizeram um mapinha. Nesse mapinha, vocês podem ver o seguinte. Aqui, na região próximo ao Equador, temos quem? Temos o Corsola. Vocês podem ver que, abaixo da Flórida, até aí o comecinho de sul de São Paulo, mais ou menos até aí Paraná, temos a região onde podemos encontrar o Pokémon chamado Corsola. Vocês podem ver que toda a África, praticamente, e um pedacinho da Ásia e Austrália vão ter aí este Pokémon. Pode ser que tenha mudanças, mas, por enquanto, temos aí esse mapa que mostra também os outros regionais da primeira geração. Bom, se você não sabia de onde vinha o Taurus, olha, por exemplo, o Taurus, ele vem aí do sul do Canadá até o final aí dos Estados Unidos, pegando um pedacinho do México aí, do norte do México. Já agora o Hellacross pega toda a Maricaratina e o pedaço da Flórida, Mr. Mine, toda a Europa, Farfetch'd só na parte ali do Japão e o Ken Gascon fica ali na Oceania, mais especificamente na Austrália. Muito legal esse mapa, né, galera? Tem outro também, outro mapinha onde eles colocam aí bem explícito onde está o Corsola e onde não está o Corsola. Então, basicamente aí fica entre os trópicos de Capricórnio de Câncer, mais localizado na região próximo ao Equador. Então, o Brasil praticamente na sua extensão inteira pega. Infelizmente, só o pedacinho do sul aí, Rio Grande do Sul, não faz parte dessa região. Galera, sobre os itens de evolução, eu vou explicar para vocês tudo para que não haja dúvida nenhuma sobre eles. Primeiro, eles são encontrados somente em Pokestops, quer dizer, você tem que girar um Pokestop, se você tiver sorte, você consegue. Para você ter uma noção, é uma chance de 0,76% a 1% de chance que você tem para conseguir pegar um item de evolução rodando um Pokestop. É, realmente é bem raro. Mas tem outra forma de você conseguir um item de evolução, que é jogando todos os dias. Ao você completar o sétimo Strike, você girando o Pokestop, você vai ganhar um item de evolução. Não existe uma sequência certa, pode ser que você ganhe o mesmo que você ganhou na semana passada, mas são aí as duas formas de você conseguir esses itens. Depois de ter pegado os itens de evolução, você precisa saber quais são os pokémons que você pode utilizar, né galera? São, no total, 8 pokémons que você pode utilizar as pedras das evoluções, ou itens de evoluções, como você gostaria de falar. Como vocês podem ver na tela, são esses os pokémons que você pode evoluir. Você tem que ter, por exemplo, o Upgrade para evoluir o Porygon para o Porygon 2. Você tem que ter o Metal Coach para evoluir o Scyther. Para você evoluir o Slowpoke para o Slowking, você precisa ter a King's Rock. E, por exemplo, o Gloom, para a nova evolução, você precisa ter a Sun Stone. Então, são esses os pokémons. Tá aí a listinha, se você tiver dúvida. Não se preocupe, eu vou deixar lá no Facebook para você fazer o download. Já em relação aos movesets, a Nayant, que tem feito alguns testes, né galera? Quando foi atualizado o Pokémon GO para a segunda geração, ataques como, por exemplo, Water Gun e Bite ficaram um pouco mais lentos. Mas, aparentemente, parece que ela voltou atrás. Então, ela mexeu novamente. O Bite, se você perceber, ao lutar, está rápido de novo. Assim como o Water Gun. Houve algumas mudanças no tempo de delay do carregamento de alguns ataques. Por exemplo, o Hydro Pump agora está muito mais rápido em comparação anteriormente. Então, eu vou deixar para vocês, de novo, o site para vocês conferirem todas essas mudanças em relação ao poder de cada ataque. Seja dos ataques rápidos ou para os ataques especiais. E sobre os ninhos. Ontem foi feita a migração às nove da noite, porque agora já mudou o horário de verão. A Nayant, que continua, sim, fazendo a migração dos ninhos a cada quinze dias. Houve uma migração diferente semana passada, porque foi introduzida a nova geração. Mas, ela voltou já à sua agenda normal. Então, ontem houve a migração. Se você quiser saber os ninhos de São Paulo confirmados, não deixe de seguir a página. Vai estar lá. Eu vou deixar também para vocês na tela, para vocês darem uma olhada. Mas, vocês podem baixar tranquilamente no seu celular, diretamente da página do Facebook. E, para finalizar, eu queria falar mais sobre o Poké Day. É o Pokémon Day, que é comemorado dia 26 de fevereiro. Vamos ter um evento no Pokémon, onde o Pikachu terá aquele chapéu festivo. Mas, parece, parece. Galera, eu não gosto de dar falsas expectativas. É por isso que nada disso passa de especulação. Mas, no Twitter do Pokémon Oficial, além de informar que haverá esse novo evento no Pokémon GO, Agora, ele está perguntando para os treinadores, qual foi o seu primeiro Pokémon Shine? E, ele coloca a hashtag, Pokémon Day. Bom, galera, eu não sei se isso é uma dica para falar que vão ser introduzidos os Pokémons Shine no Pokémon GO. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho também que não vai ser só o Pikachu festivo. Mas, vamos aguardar para não criar falsas expectativas. Mas, isso me deixa um pouco animado. Será que a Niantic soltaria os próprios Pokémon Shine agora, nessa festividade? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Eu acho isso, no mínimo, intrigante. Eu gostaria muito de pegar uns Pokémon diferentes, que nem o Guiarados Vermelho. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o tapa ao like como avaliação positiva. Não se esqueça, é muito importante. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo, faça parte da galera. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E, claro, me siga nas redes sociais para a gente estar sempre em contato. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. Fui!